Inauguração da nova Cooper Água Verde, um lugar seguro e moderno com diversas novidades, como a boutique de carnes assadas, a adega e o mundo da cerveja, o espaço saudabilidade, farmácia Cooper, Cooper Pratique e muito mais. Venha conhecer na BR 280, quilômetro 67, um espaço construído com toda a dedicação para trazer novidades e serviços diferenciados, levando o cooperativismo para ainda mais perto de todos na região. Cooper, a nossa cooperativa.